É, me dá um exemplo. Fala um vegetal que você fala que é tão bom quanto uma picanha. O brasileiro trata o brócolis muito mal. E o alface também. Eu sempre fiz isso minha vida toda. Fui ensinada a pegar o brócolis, tacar na água e deixar lá depois de 10 minutos, quando ele tá com aquela cor feia e desmanchando, você comer sem sal. Sim. Não é assim. Você tem que tratar com o mesmo carinho que você trata uma picanha. O cara chega lá, pega sal grosso, bota azeite, bota manteiga. Por que que a gente não trata assim? Quer ver onde o brasileiro acertou? Ah, disso daí, né? É verdade. A gente caga pro brócolis, né? Ah, brócolis é planta. Não pode nem ter azeite. Carne, hum. Tem o Beto. Não tem o netão do brócolis. Tem o netão do bife. É verdade. Eu quero ser isso para o brócolis. Entendeu? Caralho. Essa é a minha missão. Aí eu vou pegar um alho, vou dourar o alho, vou botar o brócolis com azeite e vou fazer ele ter um aroma tão gostoso que vai trazer memória afetiva. E você vai falar, putz, como assim? Isso é brócolis mesmo? Você vai experimentar e você vai falar, nossa, eu não sabia tratar o brócolis bem. Quer saber onde o brasileiro acertou? Na batata. Quem não gosta de batata frita aí? Não, mas é o mundo, né? Não é o brasileiro. O mundo ama batata frita, eu acho. Sim, mas batata é o vegetal, é a raiz onde o ser humano acertou e trata com carinho. Por isso todo mundo gosta. Ah, faz sentido. No dia que todo mundo tratar o brócolis como trata a batata, ferrou.